Se tu pensas que estás sozinho E que as portas fecharam pra você Não consegue achar outra saída E sua vida está chegando ao fim Os momentos grandes de alegria Um passado lindo que ficou Simplesmente foram esquecidos Apagando uma luz que brilhou Se eu corresse não alcançaria Se eu voasse não veria o fim Acho que isso já não importa Não traria mais você pra mim Se eu corresse não alcançaria Se eu voasse não veria o fim Acho que isso já não importa Não traria mais você pra mim Os anos passam E o Pai chora Espera que um dia Eu venha lhe encontrar Ele te espera Depende de você Ainda te ama Sempre te ouvirá Basta um passo Uma aproximação Deus te abraça Segura em tuas mãos Segura em tuas mãos Se eu corresse não alcançaria Se eu corresse não alcançaria Se eu voasse não veria o fim Acho que isso já não importa Não traria mais você pra mim Se eu corresse não alcançaria Se eu voasse não veria o fim Acho que isso já não alcançaria Não traria mais você pra mim Os anos passam E o Pai chora Espera que um dia Eu venha lhe encontrar Ele te espera Depende de você Ainda te ama Sempre te ouvirá Basta um passo Uma aproximação Uma aproximação E Deus te abraça Segura em tuas mãos Segura em tuas mãos Segura em tuas mãos Uma aproximação Segura em tuas mãos Obrigado.